Você provavelmente já ouviu falar em música erudita, certo? Aquela que contempla piano, violino, entre outros instrumentos. Mas você sabia que essa sonoridade também pode ser feita por tambores, pratos e até triângulo? Isso mesmo! Esses são alguns exemplos que compõem a chamada percussão erudita. Conheça na matéria. Percussão erudita, sinfônica ou de música de concerto é a percussão que é utilizada na música de tradição europeia. Ou seja, naquela música que a gente costuma chamar de música clássica. Então nós temos dois tipos de instrumentos basicamente. Instrumentos de altura não definida, ou seja, que não tem uma nota específica. Que seria, por exemplo, como prato, triângulo, bumbo sinfônico, caixa, woodblock e outros instrumentos assim. E tem os instrumentos de altura definida, ou seja, tem uma nota específica. Tem dó, ré, mi, fá, sol, la, si, dó. Que são os instrumentos de teclados, por exemplo, são marimba, xilofone, vibrafone, temos campana, glock. Ou seja, a percussão sinfônica engloba essas duas grandes famílias de instrumentos de altura definida e não definida. Então são instrumentos que também podem ser aplicados na música popular, porém eles são mais comumente encontrados dentro desse ambiente das salas de concerto, dos teatros. Existem algumas diferenças, mas normalmente é mais na forma que é executado, ou seja, na técnica que se executam esses instrumentos. E o tipo de música realmente que se executa, o repertório. Mas há alguns instrumentos, por exemplo, a marimba. A marimba, do jeito que a gente encontra normalmente nas culturas populares, elas são feitas mais artesanalmente. Então a afinação é diferente um pouco. Ela tem um trabalho mais de artesanato, é feito com cabaça, tudo mais natural. Enquanto o que a gente usa na orquestra é mais industrializado, é feito numa fábrica, com outros tipos de materiais. E a mesma coisa serve para o xilofone e para outros instrumentos. Então assim, todos esses instrumentos são pequenas diferenças, às vezes na construção, mas muito mais na forma de tocar. Nas intensidades, na dinâmica, nos tipos de baqueta, que são aqueles veículos que nós utilizamos para encontrar o instrumento, para percutir o instrumento. Às vezes é diferente. A família da percussão entra na orquestra sinfônica mais tarde. Por isso que é comum a gente escutar associados mais os instrumentos de cordas, violinos principalmente, violas e cellos contrabaixos, do que os instrumentos de sopro, do que os instrumentos de percussão. Porque inicialmente só tínhamos os tímpanos na orquestra, que são os tambores maiores que ficam no fundo. Depois veio ali um prato, um bumbo, uma caixa, alguns instrumentos de banda turca. E só no século XX começam a vir outros instrumentos. No fim do XIX, no início do século XX, como os instrumentos de teclas e vários outros instrumentos. Então, a família mais nova da orquestra sinfônica, mais recente, é a percussão. Mas as trilhas de filme estão aí, cheios e lotados de percussão. Qualquer trilha de filme que você escutar com orquestra, ou desenho animado, vão ter vários instrumentos de percussão. O que você escuta com orquestra, ou desenho animado, vão ter vários instrumentos de percussão.